Quando o topo paga, ó Ela mete, ela mete, ela mete Mete, mete, mete Mete, mete, mete Mete, mete, mete Mete, mete É agora em praza, vai, vai Mete, mete Chegou a Herói com vida Mete, ela mete, ela mete Mete, ela mete, ela mete Cega putaria, cega putaria Vem bem nessa raba Até seja Vem bem nessa raba Vem bem nessa raba Vem bem nessa raba E agora é agora, vai, vai Quando o topo paga, ó Mete, mete, mete Mete, mete, mete Vai Ei Ei Ela mete Ela mete, ela mete Ela mete, ela mete Mete, mete, mete Mete, mete Mete, mete Cega putaria, cega putaria Vem bem nessa raba Vem bem nessa raba Aquece 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 Quando o topo paga, ó Mete, mete, mete Wait Otil Oças O O O O O